Tapa o nome sujo no meu coração Mais uma mentira não é possível não Plefa não E dessa vez não vai ter mais vez Eu falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima 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 Eu sou a rainha da volta por cima